E o seguinte mano hoje eu fiquei sabendo que o palhaço tá aqui e cara eu vou ver se ele tá aqui mano é o do mal tá ligado pessoal é aquele malvado eu vou tirar satisfação com ele vou ver o que que ele tá fazendo porque eu acho que ele tá aliado com a criatura rapaziada então peço para vocês deixarem o dedo no like aí se inscrever no nosso canal para quem não for inscrito rapaziada já estamos com 118 mil inscritos e se você clicar no botãozinho vermelho já ajuda bastante tá porque é de graça e mano vamos nessa né seja o que deus quiser pessoal se vocês querem outros tipos de lenda eita pega o que que é isso aqui cara olha um pano aqui ó rapaziada se vocês quiserem outros outros tipos de lenda comentem aí lenda da eu vi que pessoal tava comentando bastante para gente voltar lá no obsessor pessoal se vocês quiserem que eu volte lá no obsessor comenta aí ou na no velho satânico ou no posto que grita entendeu outras lendas tá as lendas que vocês quiserem menos a do coronel que não existe mais pessoal então não adianta pedir além do coronel pessoal que não existe se vocês quiserem que eu grave um vídeo de react também comenta aí quais vídeos de react vocês querem que eu faça tá e hoje tá mais calma aqui pelo visto não tô não tô ouvindo barulho de ninguém e tu acho que o pito e ajudite não estão aí rapaziada hoje andaram passando aqui no meio desse rio aqui não sei não pessoal eu descobri uma lenda nova rapaziada e em breve vai tá saindo aí no canal tá eu espero que vocês tenham feedback aí e mano vou tá voltando lá fui lá de dia para conferir vou tá postando meus stories aí o cara bagulho é que sinistro hein o sinistro de verdade mesmo e e maria tá cheio de formiga aqui cara olha isso tanto de formiga preciso tomar cuidado o pitújo de vocês estão aí eu vou dar uma olhadinha para cá porque vai saber né se eu estiver para cá também e não custa dar uma olhada nossa tio aqui o tanto de que tem a teia de aranha que tem ali em cima e hoje o dia tá meio calor eu tentei de aranha aqui ó e aí a hora ele ó aranha marrom velho o caraca tomar muito cuidado né velho e para não bater em nenhum tipo de animal aqui eu vou com a cacilda e o judith e só meu deus do céu e sozinho aqui de novo cara se o palhaço do mal me pega aqui aí lascou duas vezes e bate na teia e vamos lá Will você consegue cara força eu vou tá entrando lá na lenda da criatura agora e se duvidar acho que eu vou ficar esperando esse palhaço ai meu Deus do céu que susto cara puta merda que você tá fazendo aqui meu irmão e eu já não falei para você invasar daqui e cadê o pitu e a judith e fala alguma coisa e tá mudo e se você tentar alguma coisa aí não vai dar bom não hein e fica na tua aí cara eu vim aqui ver a criatura cadê a criatura ó hoje tô com a arma hein não adianta nem tentar misericórdia rapaziada outro tanto de formiga aqui cara ui vou ficar meio longe a maria não tá aqui não adianta nem vir atrás é a maria palhaço do mal é a maria ó é o seguinte eu vou entrar num acordo com você lembra da última vez que eu falei que não era para você mais ir atrás da maria né você lembra é a maria não quer a maria nada não a maria vai ir atrás de você se você quiser tá bom não adianta você quiser ficar bravo não cadê teu irmão trocar a ideia numa boa aqui vai pegar essa aranha aí olha o tamanho da aranha rapaziada nossa senhora meu olha o tanto de formiga aí ó nessa nessa porcaria aí ó tem formiga subindo pra tudo quanto é lado meu irmão sai 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 nem tenta nada nem tenta nada sai 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 de perto a maria tá na casa dela nossa cara esse palhaço é chato hein velho toda vez que eu venho aqui gravar irmão eu sou seu eu saia daqui velho a criatura vai já não viu mesmo a criatura atacando você é você foi atacado pela criatura o que você tá fazendo aqui ainda não sabe de nada quero só ver então ai meu deus do céu tá tendo barulho ali o que que é aquilo ali que tá fazendo barulho e aí quem tá aí a criatura o meu deus do céu tô com medo do palhaço me atacar nas costas aqui velho rapaziada vou ficar meio que vou ficar meio que escondido aqui vou ficar aqui no meio do mato ai 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 quase que eu caio misericórdia eu tô achando que o renato voltou aqui na lenda rapaziada olha o teu negócio ali velho xixi Maria tá tá estranho hein Tome toda vez que eu tento conversar com esse Tome aí ele tenta me atacar Tome ficar de olho nas costas do lado porque tá complicado rapaziada ai meu deus do céu vou sentar aqui passando mal meu deus do céu parece que veio uma fraqueza agora do nada mano misericórdia tô tudo arrepiado aqui cara quer ver que horas são agora pessoal ó 7h54 da noite cara 7h54 da noite já tá cabuloso aqui e mano deixa o like aí cara que essa lenda aqui é muito perigosa aqui e ainda mais de noite ó de noite de dia que é de boa rapaziada de dia aqui é tranquilo porque a Judite e o Pitu fica aqui mas de noite só esse Tome que fica aqui eu tô ouvindo barulho quebrando mato ali ó e aí Tome dá uma olhadinha pra cá ui aqui o tamanho da garra velho será que a criatura ressuscitou? eu tinha visto ela atacando o Tome que que é isso? ai ixi Maria o que que é isso? caiu galho aqui que que é isso velho? será que tá acontecendo alguma coisa aqui? ixi minha lanterna a lanterna tá estranha eu ouvi eu ouvi eu acho que eu pareço gritando aqui ui tá ouvindo aquela coisa quebrando ali ai meu deus do céu ei Tome será que eu consigo subir lá em cima rapaziada? ver se eu consigo subir lá em cima cara será que vale a pena? eu acho que não vale a pena né? senão depois eu fico encurralado aqui aí lascou duas vezes mano caraca velho coitado do Pitu e da Judite por isso que eles não tão ficando aqui de noite a bucha da Judite cara meu deus do céu eu acho que ela abandonou ai que susto ei cara boa Judite olha o cabelo dela aqui meu que dó cara eu acho que a Judite abandonou as preces aqui hein a hora que começou a ficar de noite eu acho que ela deve ter lá ai caraca que que é isso velho eu vou deixar aqui ó a buchinha da Judite coitada meu tô ouvindo barulho aqui cara ei quem tá aí? faz barulho de novo criatura criatura é você? nossa então o mosquito criatura com silêncio do nada oh 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 ei quem tá aí? vocês ouviram? mano tô com sensação estranha cara sensação sensação da mesma sensação que quando a criatura voltasse voltava sabe rapaziada? quando ela tava aparecendo aqui de novo ai mano eu acho que eu vou embora não tô sentindo bem não cara sei lá hein acho que eu vou vazar embora oxe tá eu ouvindo barulho aqui mano ai 20 nossa senhora olha minha nossa senhora cara ai misericórdia é o palhaço Pituf sei lá quem que é mano ai caramba Que que é isso? Que que é isso? Que barulho que é esse, cara? Meu Deus do céu Ei, quem que é você? Rapaziada, eu acho que é o palhaço do mal, mano É o Tommy Tommy Olha lá, rapaziada, é ele mesmo, ó Tommy Meu, ele se transformou em criatura, cara Que coisa ridícula Meu Deus do céu Ei Tommy Meu Deus do céu, rapaziada, olha aí Misericórdia Tommy Tommy Ai, tá tendo barulho ali, ó Ai, misericórdia, eu vou sair Cara, eu preciso ligar pra Maria Urgente, sei lá Fazer o que, sei lá Mano do céu, palhaço Cara, deve ser Não sei nem o que eu falo Eu acho que o palhaço Se transformou na criatura, cara Por isso que Ai, eu saí correndo daqui, velho Por isso que Que ele tava estranho Ele tava tentando me atacar Eu acho que ele se transformava em criatura Só que só de noite, olha lá Quando eu deixei a câmera Quando eu deixei a câmera filmando a noite aqui inteira, rapaziada Eu lembro que ele foi atacado pela criatura A criatura provavelmente deve ter mordido ele E ele tá se transformando em criatura também, velho Então voltou tudo de novo O ciclo reverso O ciclo infinito, né, na verdade Opa Tem barulho aqui também Tome Ei Eu lembro que eu passava aqui no meio, velho Agora não tá Ei Quem tá aí Tome Se ele corta, velho Sumiu Sumiu Sei lá, hein Tome Eu vou olhar aqui atrás Vai que ele tá aqui ainda, rapaziada Eu preciso Entender o que que tá acontecendo com ele Pelo menos trocar uma palavra Se é que ele fala, né Quando ele tá em criatura Tome Ó, tá ouvindo barulho aqui Putz, cara Vocês viram Ei Ai, mano Eu acho que a melhor coisa que eu faço é É pegar e ir embora e chamar a Maria pra cá, velho Ou ligar pra ela, vir aqui agora Pedir um Uber ou ir buscar ela Pra ela tentar me ajudar a conter essa transformação do palhaço Do mal aí Senão ele já era do mal Agora ele pode Ele pode se transformar pior ainda Duas vezes pior É, rapaziada Acho que eu vou ligar pra Maria agora Deixa eu ligar aqui pra ela Ai Deixa eu ligar aqui Eu vou ligar pra ela, rapaziada beim Deixa eu ligar ali Eu vou ligar aqui É, rapaziada Até a hora Pra ela Fazer Para ela Fazer Pra ela Fazer Zar